Como eu digo lançamento contábil em inglês? Eu sou Augusto Rocha, bem-vindo a mais uma Speed Class de Inglês para a Contabilidade. Nós podemos traduzir lançamento contábil como Journal Entries, mas isso referia-se a lançamentos contábeis manuais, é um termo mais antigo. Então, como nós falamos isso no nosso dia-a-dia profissional atual? Nós podemos dizer Vamos ver esses termos usados em algumas frases pontuais do dia-a-dia. Então, ao fazer um lançamento contábil, todo débito deve ter um crédito correspondente. Recording a Transaction, fazer um lançamento contábil. Como eu lanço a depreciação no SAP? Você precisa acreditar depreciação acumulada e debitar despesas de depreciação. Ou você pode dizer Uma conta do razão, e aqui você está especificando que conta é essa que você fará o lançamento. Ou, a debiting GL account XXX999 depreciation expenses. Então, é uma outra forma de responder a essa pergunta. Esse conteúdo foi útil para você e para a sua carreira? Então, eu te convido a se inscrever na próxima edição do Intensivo de Inglês para a Contabilidade, Impostos e Finanças. Um treinamento gratuito com mais de 4 horas de aulas referentes a temas similares ao que você viu nesse vídeo. Em 15 segundos, você faz sua inscrição. O link para a inscrição no evento está aqui na descrição do vídeo. Assim, você confere as próximas datas do evento, se inscreve e participa da próxima edição. Tenho certeza absoluta que você vai gostar. Continue acompanhando também as Speed Classes aqui no canal da Outliers no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative o sininho para as notificações. Nós temos conteúdos novos todas as semanas. Um grande abraço e até mais!